Perfume mentolado que dura 10 horas na pele, será que existe? Existe! Vou fazer resenha pra vocês hoje do Maximus 9 da In The Box Perfumes. Olha, vocês vão se surpreender com esse perfume. Vem comigo! E aí, pessoal do canal Júnior Barreiros? Tranquilo, gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil. E hoje a resenha de um perfume herbal, mentolado, amadeirado, pesado. Perfume que realmente impõe presença, domina o ambiente onde você estiver. Todo mundo vai notar porque ele fica e se projeta bastante. E é um perfume que certamente estará entre os mais fáceis de agradar da linha Match of Senses da In The Box Perfumes. Tô falando do Maximus 9, que faz parte de uma linha própria de perfumes da In The Box. Não é contratipo, não é inspirado em nenhum perfume importado. É perfume autoral, perfume deles. E olha que fragrância sensacional, tá? Então, se você gosta de resenhas de perfumes, já se inscreve no canal, já deixa o like, clica no sininho pra receber as notificações e bora conhecer essa maravilha da perfumaria. Tá aqui o Maximus 9. 50 ml em concentração parfum, tá, gente? O perfume é muito concentrado. O perfume tem uma performance, um desempenho, assim, fora do comum. Negócio absurdo o que fixa e projeta essa fragrância aqui. E mesmo sendo um perfume mentolado, com acordes um pouco mais aromáticos, ele tem um nível de doçura com madeiras, sempre esverdeado, que encanta. E encanta em todos os momentos, tá? Um perfume que realmente é maravilhoso, gente. Olha, vou borrifar aqui na pele pra vocês verem. Só pra vocês terem uma ideia, essas duas borrifadinhas que eu dei na pele aqui vão ficar na minha pele, assim, por 8 horas e meia, 9 horas. Se você sentar o dedo no borrifador, e olha que eu nem indico isso, porque o perfume realmente é muito potente, ele vai ter uma durabilidade de 10 a 12 horas aproximadamente, projetando muito por umas 3 horas. Olha, fantástico, gente. Quando você borrifa na pele, é menta. É uma menta refrescante gelada de início, junto com alguns acordes aromáticos e uma base amadeirada ali embaixo, que faz parte de um DNA da linha Match of Senses da In The Box, que não demora a surgir. Ela já serve como pano de fundo pra esse acorde mentolado, mais refrescante, mais gélido, que vai ficando um pouquinho mais adocicado, mais com aquele DNA amadeirado que você já conhece da linha Match of Senses. Sabe, no estilo de Alto Magnis, de Origine 1, esses são bem mais pesados, bem mais amadeirados, esse daqui tem um frescor a mais, uma versatilidade a mais com essas fragrâncias, mas aquele peso amadeirado do Alto Magnis, do Origine 1, está presente. Então, um perfume que segue a linha própria de fragrâncias da In The Box, ele não foge das características do que a linha oferece pra gente. E aí, além desse lance mentolado, eu pego aqui já um acorde de Artemisia, junto com lavanda, reforçando esse aspecto mais aromático da fragrância, e à medida que ele vai evoluindo, 5, 10 minutos na sua pele, você já sente algo num adocicado mais caramelizado, tentando passar um pouco mais de cremosidade. Não é que não consiga, ele consegue passar uma sensação um pouco mais cremosa, mais patchouli, notas amadeiradas, deixam o perfume sempre com uma carga amadeirada um pouco mais terrosa. Então, fica essa mistura de sensações entre o cremoso e o terroso, por vezes mais amadeirado, em outros momentos um pouco mais adocicado. Mas fica sossegado, tá? Quando eu falo adocicado de caramelo, com fava tonka, com cacau, às vezes você pode parar e pensar, pô, será que é tipo um escândalo masculino, Jean Paul Gaultier, super doce, super caramelizado, ou como o Azarro The Most Wanted? Não. Não é essa a pegada, tá? É um adocicado mais fechado, mais encoberto por madeiras e por acortes canforados e esverdeados. Isso acontece devido à mistura de patchouli e cipreste que estão presentes aqui. Inclusive o cipreste, cara, é uma nota olfativa amadeirada verde que aparece bastante na minha pele. E aí ele vai evoluindo, continua evoluindo, e a carga amadeirada que está presente aqui é intensa, tá, gente? Então, embora ele seja um perfume que na pirâmide olfativa possa fazer com que você acredite que será um perfume, pô, esse aí vai agradar 10 a cada 10 pessoas. Não é exatamente isso que acontece. Não porque o perfume seja ruim, muito pelo contrário. Ele é sensacional, espetacular. Mas ele está muito mais voltado para a perfumaria de nicho do que perfumaria designer. Então ele tem as suas doses de desafio. E o lado adocicado dele sempre tem coberto pelas madeiras. Então não é porque você gosta do Scandal masculino, do Ultramale, do One Million Parfum, perfumes nessa pegada, que essencialmente você vai gostar desse perfume. É legal que você tente experimentar antes. De repente, através de um decante e tudo mais. Só que entre os perfumes da linha própria de fragrâncias masculinas da In The Box, esse é um dos mais fáceis. Entende? Ele não tem aquele peso do Alto Magnis, que é, pô, é um pancha amadeirado tão intenso que chega a assustar muitas pessoas. E não é tão aquecido quanto é o Origine 1, que é um perfume que eu considero até fácil de agradar. Mas tem tabaco, tem couro, tem um lado meio incensado, meio esfumado. Isso não tá presente aqui. Ele traz uma cremosidade de caramelo, junto com um tonque cacau, que tenta passar um acorde meio achocolatado, junto com esse lance de hortelã e a base amadeirada. A base amadeirada, terrosa, com um patchouli, mas se unindo ali a uma nota de cedro, se unindo a vetiver, se unindo a sândalo, deixa ele bem interessante, e sempre com muita personalidade. Então ele não é um perfume adocicado que vai pro lado gourmand. Ele só tenta passar um pouco de sensualidade a mais numa fragrância que tem, até certo ponto, uma versatilidade interessante. Não acho que ele vai se encaixar, por exemplo, no verão intenso, verão tórrido, alto verão, clima de 40 graus, 38 graus. Eu acho que ele é um perfume um pouco pesado pra isso. Mas passou o verão, primavera, outono e inverno, você usa de dia e de noite. De boa, sem problema nenhum, esse perfume me rendeu elogios pra caramba, aqui em casa, até mais do que o Alto Magnus, que é um perfume ultramadeirado. Ele tá na linha Match of Senses, no topo, junto com Origine 1, em termos de render elogios, especialmente do público feminino. Ele é um perfume bem interessante, tá? E eu não posso me esquecer de reforçar o fato dessa nota de hortelã, esse acorde mentolado, conseguir ficar presente na sua pele por 10 horas. Gente, é impressionante. Eu não sei como que o pessoal da In The Box conseguiu, porque o hortelã é uma nota relativamente volátil. Não é aquele tipo de acorde olfativo que dura muito nas fragrâncias, né? Normalmente, ele vai sendo consumido pelas notas amadeiradas, as notas mais densas, mais pesadas, de qualquer perfume, de qualquer casa de fragrâncias. Mas isso não acontece aqui. Começa gelado como um hortelã, corre pro corpo como uma menta, agindo junto com o gerânio. E o gerânio aí tem um contexto bem especial no corpo da fragrância, porque reforça esse hortelã, reforça esse acorde mentolado. O gerânio tem essa característica. E consegue chegar até a base da fragrância, onde nós temos um vetiver amadeirado, mas também esverdeado. Passa sempre uma sensação de que o hortelã conseguiu percorrer os três estágios da fragrância. Lá no fim do perfume, levemente almiscarado. É um musk um pouquinho mais animálico do que normalmente você está acostumado na perfumaria. Faz você pensar no Alto Magnis, mas muito mais comportado. Alto Magnis, que é um lançamento também recente da In The Box Perfumes, na sua linha de perfumes autorais. Eu já fiz a resenha do Alto Magnis, está passando no cart. Então é um perfume animálico, bem pujante, bem potente, bem fechado, bem maduro, adulto. Esse é um perfume já muito mais despojado, muito mais alegre, muito mais divertido. E mesmo tendo um musk levemente animálico, é bem comportadinho, bem sossegado. Então você vai conseguir utilizar ele até mesmo no dia a dia, desde que você esteja com ar-condicionado, clima controlado. Tem que estar mais geladinho, porque no calor intenso, solzão, suando, transpirando, é meio complicado. Ele pode ser meio enjoativo. E aí, primavera, outono, inverno, de dia, de noite, pra encontro romântico, pra balada. Ele exala pra caramba e eu tenho que finalizar a resenha reforçando o lance do desempenho. Pelo menos umas 12 horas na pele e projetando forte, no mínimo, umas 3 horas. É pra balada, JB? Pode ser tranquilamente. Pode ser pra chamar a atenção de todo mundo e é um perfume bem exclusivo. É difícil fazer uma referência pra você de uma fragrância que a gente possa lembrar. Eu diria que talvez fosse uma mescla do Roadster de Cartier, aquela menta do Roadster, junto com uma secagem à la perfumes da linha E-Man de Mugler. Sabe? Com patioli, com notas amadeiradas, com uma certa doçura, um estilo de um E-Man, um pouco de Crypto Mint, junto com aquela menta mais refrescante, mais adulta do perfume Roadster de Cartier. Então, ele não me lembra nenhum perfume específico, mas é uma mescla de fragrâncias que eu conheço e que gostam muito e que garantem especialmente exclusividade pra você. Se você usar esse perfume, ninguém vai ter um cheiro parecido com o seu. Isso eu posso garantir pra você. Todo mundo vai ficar perguntando que perfume é esse, cheiro diferente, gostoso, tal. Passa o site aí. Tem cupom de desconto lá no site In The Box Perfumes, tá? Que é o In The Box 5. Vou deixar aqui na descrição. E é um perfume extremamente gostoso, agradável. E a cada vez que você utilizar, mais ele vai te ganhar. É realmente uma fragrância que vai te conquistando e fazendo com que você se apaixone por ele mais e mais no decorrer do tempo, tá? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha de hoje. Só frisando que o relógio que eu tô usando é um presente da minha filha Bárbara, tá? Tô falando porque muita gente me perguntou no Instagram e aqui no YouTube quando eu usei esse relógio. É um Oriente. É simples, assim. Não tem nada demais nele. Um cronógrafo, movimento Quartz. Eu vou deixar aqui na descrição qual é o código, a referência desse relógio que muita gente gostou e perguntou pra mim em todas as redes sociais. Então eu vou deixar aqui na descrição também. Beleza? Maximus 9, um dos perfumes mais fáceis de agradar da In The Box, mas ainda assim com muita personalidade e um acorde mentolado que dura por 12 horas na pele. Fantástico, gente. Parabéns mais uma vez In The Box Perfumes por essa criação e eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Quem gostou, não deixa de se inscrever, já deixa o like, clica no sininho e eu volto numa próxima se Deus quiser. Tchau, gente!